Kaique, boa noite, Tabata. Tá sendo coletado assinaturas pra abertura da CPI pra investigar o MST. Nunca ficou claro em espectros de uma esquerda mais moderada. O que você pensa sobre esse movimento e as suas ações? Você poderia esclarecer? Posso. Eu não tive contato com essa CPI ainda. E aí o Kim vai poder dizer que tem muitos pedidos de CPI em frente. Então assim, sobre essa específica, cara, me manda um número, me comprometo a ler, ter um posicionamento, colocar, etc. Agora eu posso comentar sobre o que está acontecendo, porque eu não sou idiota, né? Eu sei o que está rolando na sociedade. Invasões rolando. Exato. Acho que um ponto específico é... Vou voltar pra lei. Porque eu acho que esse país vive como se não houvesse lei aqui. A lei é muito clara sobre a invasão em terras produtivas. O que está acontecendo é errado. As pessoas precisam ser retiradas, a lei tem que ser cumprida. Agora eu tomaria muito cuidado, não sei qual é o teor desse pedido de CPI, mas pra gente não generalizar. Ah, o MST não se reduz a isso. O MST é um movimento amplo, com muitas pessoas, que inclusive é referência em produção agrícola familiar. Então eu estou falando isso porque eu não li. Então eu tenho medo aqui de dar uma opinião que seja descasada com o que está lá. Mas, cara, é errado, a lei tem que se fazer valer. Não vou defender invasão em terra produtiva. Agora vamos tomar cuidado pra não pegar esse caso e falar de um movimento que é muito maior do que isso. É, a CPI é sobre as invasões. Eu sou um dos autores. Eu vi você e o Salles ali fazer uma coletiva. A gente juntou, eu, o Zuc e o Salles, a gente juntou e já foi protocolado. Então, aliás, pra quem está perguntando, às vezes a Tava vai assinar ou não vai assinar. Ela não vai, a gente já protocolou. Então ela não... E essa você não me mandou também. Ninguém pode nem assinar nem desassinar. Agora que companhia se arrumou pra você do Salles, viu? Responde alguns crimes na justiça. É a base do Lula, tá? Mas a gente vai entrar num debate perigoso. Uma pausa no vídeo pra falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos? Você gosta das lives do MBL News? Você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede Telegram e é uma plataforma especial montada pra você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu tô falando sério, R$ 1,00 por dia. Pra você ter acesso a informações de altíssima qualidade. E além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL. Além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Já respondi três vezes, é isso. É sobre as invasões. E invasão não só de terra produtiva, mas de floresta plantada. Eles falaram, não, mas é uma... agride o meio ambiente. Pelo contrário, sequestra carbono. É coisa de quem não tem a menor noção do que tá falando ou é extremamente maldoso. Ah, não, porque usa muitos agrotóxicos. Não, desculpa, meu amigo. Primeiro, todo país que tem produção agrícola utiliza defensivos agrícolas. Inclusive, um dos países em que as pessoas mais vivem e é o país que mais usa defensivo agrícola, que é o Japão. Porque as suas terras são... É muito difícil, né? É um monte de montanha, é muito difícil fazer agricultura no Japão. Ainda assim, né? Eles utilizam sete vezes mais defensivos do que a gente e vivem muito mais do que a gente. Muito bem. Um outro ponto. E aqui, pegando como referência à lei, como a tábua colocou. Mesmo se a terra fosse improdutiva, não é legal um movimento privado invadir aquela terra. Continua sendo esbulho processório. Porque quem define se a terra tá cumprindo a sua função social ou não é o poder público, não é um movimento privado. Então, seja produtiva, seja improdutiva, nenhum indivíduo privado tem o direito de interpretar a Constituição diretamente. Se não, eu vou lá como MBL e falo, olha, eu tenho direito à liberdade e à livre iniciativa. Dois princípios constitucionais. Eu acho que pagar 40% de imposto fere o meu princípio da dignidade humana, porque eu sou um fim em si mesmo, eu não posso ser um meio de exploração do Estado, fere minha liberdade, etc e tal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou pagar e aí depois eu vou negociar com o governo o quanto que eu vou pagar. Pra mim é isso que esse movimento faz. Ele vai lá, invade, ilegalmente, seja produtiva ou seja improdutiva, e depois negocia. Cara, eu não acho... Eu tenho muitas questões com vários membros do MBL, mas eu não acho correto eu vir aqui e falar o MBL tá lá produzindo fake news sobre mim há uma semana. Mas vários dos seus membros estão, caso vocês queiram saber. Produzindo fake news sobre você há uma semana? Já falamos sobre isso, mas o meu ponto é, vamos tomar cuidado de não generalizar, porque eu conheço muita experiência massa do MST. E falei, esse caso é condenável, sabe? Cabe à justiça. Agora, toda vez que a gente generaliza, isso serve a quem? Acho que entra um pouco no que o Paulo tava falando, de um grupo sempre protege um grupo, outro sempre protege outro grupo. A gente tem que ter a capacidade de debater caso a caso. Como a gente fez aqui na questão... É o que a CPI vai fazer. Não, perfeito. Eu falei, não sabia que tinha essa CPI, mas acho que esse caso é absurdamente condenável. Mas é a questão do debate que a gente fez sobre pessoas trans. Cara, não é sobre qualquer debate sobre o tema. É sobre esse debate específico da forma como ele foi feito. Porque acho que a internet tá cheia de generalizações. Você tira toda a fala, qualquer coisa de contexto, isso serve a quem, sabe? Serve a polarização, serve aos grupos que já estão no poder. É importante ter diálogo com o MST. Mas a minha opinião é de que o MST, institucionalmente, por propósito, como um dos seus principais propósitos, invade terras como meio de negociar com o poder público. E isso é ilegal. É a prática, é o histórico do MST. Aí o Lula deu até uma entrevista, durante a campanha presidencial, falando, não, mas o MST de 30 anos atrás não é o MST de hoje. Mas, subitamente, a partir do momento que o Lula assumiu o governo, as invasões voltam. E o Lula tem um discurso contraditório. Mas você acha que o Bolsonaro fazia o quê? Porque ele diz promover... O Bolsonaro, ele não daria graça, ou daria indulto, ou daria qualquer tipo de... Ou faria negociação com esses grupos. Que é o que ele fez com os garimpeiros ilegais, né? Com esses grupos. Que é o que, acho que o Salles fez com os garimpeiros ilegais. O que é igualmente reprovado. O caso do Salles é mais específico de exportação ilegal de madeira. Enfim, tudo que é criminoso é igualmente reprovável. Mas meu ponto é, passou a ter, porque na minha avaliação tem uma disposição do governo de negociar a partir do momento que se comete um crime. E isso eu acho absolutamente ilegítimo. Eu faço um paralelo aqui até, extrapolando, né? Que é a posição da União Europeia, dos Estados Unidos, do Japão e de Israel em relação à invasão da Rússia à Ucrânia. Ah, vamos negociar com a Rússia. Peraí, significa que se eu invadir um país soberano, eu tenho o direito de negociar e ter uma vantagem nessa negociação? Pra mim é a mesma coisa. Então significa que se eu cometer um crime, eu tenho a vantagem de poder negociar com o governo e ter boas condições pra minha negociação? Isso é um incentivo ao crime, assim como é um incentivo à invasão a um país soberano. É a minha avaliação. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... É, pra perder o pai. Pra perder o pai. E aí E aí E aí Obrigado.